Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom HADISPRAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição O que está acontecendo, internet? Eu não estou entendendo nada Antem quando foi anunciado, ele foi um jogo super hypado Muita gente falou bem dele, um game bonito, charmoso, fofo, cute, que parece muito bom Um gráfico bonito, aquele robôzão maravilhoso, um combate que parecia de cair os queixos Porém, parece que Antem falhou miseravelmente As notas dele só vão pra vala e tá cada vez pior Cara, o Antem recebeu a nota igual deste jogo aqui Mano, Antem recebeu a nota igual de Metal Gear Survive O game feito pra tirar dinheiro de fãs e que você tem que pagar pra criar um save novo Você que pra criar um save, um char novo, você paga E o Antem tá com a mesma nota desse game Então eu acho essa nota um pouco injusta Eu estou jogando Antem, quem tá acompanhando as lives aí viu que eu já fiz mais de 10 horas de live jogando Antem Fora o tempo que eu joguei offline, então eu devo ter umas 16 horas de game aí Eu não sei nem ainda porque eu tô jogando com calma, eu faço missões com amigos Faço missão secundária, etc, estou para zerar, pra inclusive trazer a minha análise definitiva Eu acho que eu meio que saquei o pior erro que o Antem cometeu durante esse meu tempo de jogatina E eu vou falar um pouquinho disso aqui E lembrando que isso aqui não é análise, é análise definitiva Vai sair com o fácil dos pontos negativos e positivos Mas vamos falar, o maior erro do Antem E o porquê diabos esse jogo tá sendo tão odiado Parece que basicamente virou uma moda você falar mal do Antem Entendeu? Qualquer 98% dos canais estão falando mal do Antem Justamente por falar Alguns não jogaram, outros às vezes até gostou e tá falando mal Porque parece que realmente virou moda ou Isso foi tão falado pras pessoas que entrou na cabeça ali E acabou que por mais que o jogo às vezes nem é tão ruim As pessoas estão falando que ele é ruim Mas eu vou falar aqui o principal erro que eu percebi Que pode ter feito o Antem não ser tão bom assim E de fato eu acho ele um game bem mediano Mas eu acho que ele está sendo massacrado um pouco injustamente, tá bom? Vamos falar disso aí mais um pouquinho, ok? Então, deixa o seu like aqui, se inscreve nesse canal Aqui para acompanhar mais conteúdos E vamos falar do Antem O primeiro grande erro pra mim do Antem Antes de eu falar do erro principal, eu sei que é um erro extra Tem duas letrinhas esse erro Se chama EA Sim, tá vendo essa empresa desgracenta aí, EA? Essa EA só faz bosta, ela só faz besteira A EA já lançou jogos incríveis Mas de um tempo pra cá Parece que bosta virou o grande lema dessa empresa Só fazer besteira A EA quer fazer besteira E ela faz besteira muito bem Eu fico imaginando como é a entrevista de emprego da EA Então, eu tô vendo o seu currículo aqui Eu tô achando ele muito interessante Mas eu tenho uma última pergunta pra você Qual seria a sua ideia se fosse criar um jogo dentro aqui da EA? Tá pensando em fazer algum tipo de jogo Que não tivesse algum tipo de microtransação Próximo, próximo Chama o próximo aí, porra Chama o próximo Então, o que eu tô achando? Primeiro, eu acho O grande peso da crítica pra meio que odiar o Antem É a EA O passado que a EA fez E deixou muita, muita gente mesmo Com o pé atrás pra jogar o game Sério, as pessoas já estavam meio que massacrando o Antem No anúncio da EA3 Já tinha gente massacrando o game Por causa da EA Mesmo tendo a EA, o dedo, a mão da EA ali no game Ela não interfere, eu acho, diretamente na produção do Antem Muita gente não percebeu, não deu atenção a esse fato Porque esse game é feito pela BioWare Porém, né Somou diversos acontecimentos recentes ruins Lançamentos ruins da EA Com microtransações excessivas e absurdas Com o último lançamento da BioWare Que foi o Mass Effect Andromeda Embora ele seja muito bom Ele lançou com aqueles defeitos visuais lá Que foi o que mais chamou a atenção do game E deu uma impressão bem ruim Por Mass Effect Andromeda Mesmo ele tendo muito mais pra oferecer Do que aquelas expressões faciais Que, sim, estavam bem ruins Então juntou um pouquinho O passado negro, podemos dizer assim Dessas duas áreas Da EA e da BioWare A BioWare pra mim é excelente Eu sou meio que fãzão da BioWare E pra mim ela já fez os melhores jogos que eu joguei na vida Mas, infelizmente, já tá passando uma fase bem ruim E o Anten colaborou mais com isso agora Então eu acho que somou essas coisas aí E fez já essa galera ter essa negatividade do game Logo antes dele lançar Então vamos chegar aqui na parte do maior erro Que o Anten cometeu Pelo menos pra mim E que tá fazendo ele ser bem negativo A principal coisa que tá fazendo ele ser bem negativo Do meu ponto de vista A gameplay do Anten Ela se baseia bem semelhante Com jogos como o Destiny, por exemplo Então você vai fazer uma missão Ele é online Então vai ter foco no multiplayer Você vai fazer alguma coisa naquela área Como, sei lá Ativar um dispositivo Coletar itens ali Pra colocar dentro de um local Coletar seis fragmentos de item E colocar no local X E assim você vai Vem hordas de inimigo Você mata aqueles inimigos Voa pra um outro ponto Pra continuar a missão Às vezes Ou aqui ou acolá Tem uma areazinha É uma mini dungeon Que você entra Mas são bem raríssimos Esses momentos mesmo E o foco dele É você fazer isso Você repetir missões Matar inimigos E matando esses inimigos No final de cada missão Você ganha experiência Pra aumentar o seu nível E ganha drops Esses drops aí Eles podem vir Drops bons Ou drops ruins E ele tem bem semelhante Ali ao Dash mesmo Que esses drops Ele aumenta A sua força total Então conforme você vai conseguindo Itens mais raros Mais poderosos Fabricando itens mais poderosos Fazendo mais missões Pra dropar esses itens Você consegue fabricar Itens melhores E aí ele tem aquela corzinha O verde O azul é melhor Tem o lendário O raro Então é um game que faz você farmar muito Em troca Vai te dar poder Você vai farmar muito Pra poder se sentir mais poderoso Dentro do game É esse tipo de jogo Tá? Então ele já não é um jogo Pra muitos Por causa disso, né? Só que o pior dele É que ele faz isso De uma forma extremamente repetitiva Logo do início Ele não é aquele game Que você leva uma gameplay E pro final Ele fica repetido Você tem que ficar farmando Se você quiser Ficar forte ali no servidor E etc Não Desde depois dos 40 minutos Ali meia hora Adiante Ele é a mesma coisa Até o final Eu vou explicar Eu vou explicar Karma Karma que eu vou explicar O jogo inteiro Fala com o NPC E vai pra uma missão Essa missão É só pra fazer as mesmas coisas Você vai matar um grupo de inimigos Vai voar do ponto A Até o ponto B Pegar algumas relíquias Colocar no local Pra abrir uma porta Pra matar mais inimigos Pra voar pro outro ponto E Cabou É isso O jogo inteiro É só isso A diferença é que você De vez em quando Vê um inimigo mais forte Aparece um chefe ali Um pouco mais forte Um inimigo Mais colossal E depois eles se repetem Porque não tem variação Grande de inimigos E nem chefes Então É muito repetitivo A gameplay O maior erro desse game É que ele é repetitivo Não só nessa parte Pós game Ele é repetitivo Do início Até o fim Até pelo menos Eu tô com 16 horas de game E não teve diferença Nas missões Só que acontece Uma coisa interessante Temos um game lindo Maravilhoso Chamado Monster Hunter Um game Fofinho Que você mata bichinhos Fofinhos o tempo inteiro E ele Embora ele não seja futurista Ele tem uma premissa Muito parecida Com o Anthem Que você tem que ficar Farmando Matando Bichos Repetidas vezes Para conseguir Peças de armaduras Ou itens ali Para deixar A sua armadura mais forte A sua build mais forte De forma um pouco Rápida aqui O Monster Hunter é isso Tem uma premissa parecida Em que você tem que Repetir missões Repetir Matar inimigos Se você quiser formar Sei lá O set inteiro De um inimigo X Você tem que matar Aquele inimigo Até ele dropar Os materiais necessários Para você fazer aquele set Então você repete Mas por que diabos O Monster Hunter É tão bem recebido Pelo pessoal Pela crítica E o Anthem não A culpa é Porque é a EA E o Monster Hunter É a Capcom Mentira Não é isso O fato é que O Monster Hunter Ele sabe ter Um fator surpresa Podemos dizer assim Durante toda a sua gameplay Ele consegue Inovar em algumas coisas Apresentar elementos novos Durante a sua gameplay O Anthem não O Anthem Se você está No começo Na metade Ou no fim Do game É a mesma coisa Se você pegar um cara Que jogou uma hora de Anthem E colocar ele Lá para o final Do game Ele não vai notar Diferença Ele não vai falar Ah tem uma coisa nova Que que é isso Que mecânica é essa Que que você colocou Aqui na armadura De certo Não O Monster Hunter Ele tem esse fator surpresa Apresenta áreas novas Apresenta mapas novos Adiciona Conforme vai passando A gameplay Coisas Elementos novos Ali Que contribuem Com o desenvolvimento Do personagem Do armadura Sua força Conforme você vai jogando No Anthem já está tudo Desbloqueado para você Você não tem nada De novo Conforme você joga Então ele fica Idêntico no início ao fim E acaba ficando muito Muito repetitivo O maior erro É esse Outra coisa Que pode ter colaborado Acredito eu Para A repetição Extremamente Do Anthem É isso aqui Sim você está vendo Um planeta que você deve Estar se perguntando Que diabos Tem o planeta na minha tela O mundo aberto de Anthem Pode ter colaborado Com isso Pelo fato de que O mundo aberto de Anthem Além dele não ter Dungeons Ele não tem Tem uma ou outra De uma missão Que você faz especial Ele é Igualzinho É só mato Que você voa De um lado para o outro O que seria muito mais interessante É de fazer ele algo Semelhante Com o próprio Monster Hunter Eu estou comparando bastante Com o Monster Hunter Porque eu acho que ele é O exemplo perfeito Aqui para a gente E até o Dragon Age O que acontece Você tem um mapa gigante Que você faz Umas missões Ali nas primeiras horas Do game E depois o game Vai e te apresenta Um outro mapa Aquele outro mapa Muda totalmente Tem fauna Flora Inimigos Construções Tudo diferente Então você tem Uma mudança Meio que drástica Daquele início Aí depois De mais algumas horas Ele vai e te apresenta Mais um novo mapa E por aí vai Então tem esse fator Surpresa Fator coisa nova Novidade no meio Do jogo Que te prende Até o final O ontem Não Infelizmente Não tem Mas ainda assim É um jogo Que para mim Está compensando Porque por mais Que ele peque Desse lado Ele vai muito bem Em outro Que é a questão Que é a questão Da gameplay Eu vou fazer Quando eu fazer O vídeo da análise Eu vou falar melhor Sobre essa gameplay Que é a jogabilidade Dele Que é o que está Me prendendo até agora E eu estou gostando Muito de jogá-lo E junta um pouquinho Também com o meu gosto Pessoal De não se importar Tanto em farmar E repetir missões Então por isso que Ontem para mim É um jogo 8 ou 80 Ou você vai amar Ou você vai odiar E na maioria dos casos É o tipo de jogo Que muita gente odeia Outras nem tanto Estão indo na onda Mas enfim Então para mim Ontem poderia ter contornado Isso com fatores De inovações No meio da gameplay Por mais que você Tenha ainda que farmar Então acho que O Monster Hunter Foi o exemplo perfeito Para mim Para esse vídeo E que o Ontem Poderia ter se inspirado Claro Do lado futurístico Ali Adicionando pelo menos Variedade de inimigos novos Não tem nada Desbloquear uma área nova No mapa ali Não tem Não tem Talvez eles façam isso Depois com updates Mas a primeira impressão É sempre a que vai valer Infelizmente Então essa aqui É a minha opinião Sobre o Ontem Em geral O erro que ele cometeu E como ele poderia ter corrigido Deixe aqui nos comentários Se você concorda com a minha opinião Se você jogou o game E se você pretende Pegar o game no futuro ou não Eu ainda acho Que ele é um game Mediano Mas ainda acho Que ele está sendo Bastante injustiçado Pelo passado Ali das empresas Nas notas Então isso está pesando Porque ele não é um jogo Que está merecendo O massacre que está Mas também não é um jogo Digno De mil elogios Então é isso aí Muito obrigado pela atenção Até o próximo vídeo pessoal E fui E aí E aí Obrigado.